Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová, o Senhor, o poderoso Deus de Israel, falou comigo e ele falou comigo a respeito de uma guerra nuclear. A guerra nuclear que está vindo à Terra, há uma guerra nuclear vindo à Terra. Agora, finalmente, o céu decidiu que isto tem que acontecer. Há uma guerra nuclear que está vindo à Terra. Quando eu comandei em 11 de janeiro, eu comandei no dia 11 de janeiro do ano de 2021, que haveria uma guerra histórica que iria atingir a Terra. Então, eu ecoei aquela profecia em uma segunda e terceira conversa em 21 de julho de 2021. Então, vocês viram que no ano de 2022, cinco meses depois, a guerra estourou. Mas o mais importante são os detalhes. Os detalhes que eu estabeleci para aquela guerra. Eu disse que eu iria reter o nome do país porque eu não queria mencionar Rússia e Ucrânia naquele tempo, eu disse, os países cujos nomes eu não vou mencionar, mas um país vai tentar anexar outro, tomar parte de outro, iriam dizer, este é nosso povo, eles pertencem a nós. Vejam, eles têm a nossa cultura, eles falam a nossa língua, este é nosso povo. Então, um país iria anexar outro. Agora, depois disso, eu trouxe diante de vocês uma profecia seguinte de que a guerra iria escalar e se tornaria uma guerra nuclear. Em outras palavras, se tornaria uma guerra entre a Rússia e o Ocidente, entre a Rússia e a NATO, a organização do Tratado do Atlântico Norte, e eu disse que, finalmente, uma guerra nuclear está vindo à Terra. E esta é a mesma conversa que o Senhor tem continuado a ter comigo, a razão pela qual eu venho até vocês agora. Agora, eu vejo uma guerra nuclear vindo à Terra e eu vejo a Rússia lançando o primeiro míssil nuclear, um míssil nuclear muito, muito poderoso que destrói totalmente o país e destrói até mesmo os países vizinhos. Então, eu vejo que a Rússia lançou o primeiro míssil nuclear para a Europa e o primeiro atinge a França, na Europa continental. E poucos segundos, apenas alguns segundos, dois ou três segundos depois disso, o próximo atinge a Grã-Bretanha, atinge o Reino Unido e, ao mesmo tempo, eu fiquei chocado. Os Estados Unidos foram atingidos. Washington foi atingida e totalmente devastada. Estes são eventos que eu já vi. Eles agora têm que acontecer. E você vê que desde que eu dei aquela profecia em fevereiro, em fevereiro, quando ninguém jamais pensou que haveria uma guerra nuclear, nenhum pensamento a respeito disso. em fevereiro, fevereiro deste ano, quando eu dei aquela profecia, dizendo que haveria uma escalada da guerra, que você vê acontecendo entre a Rússia e o Ocidente, a Rússia e os Estados Unidos, a Rússia e a NATO, que está acontecendo na Ucrânia. E eu disse que as nações precisam se arrepender. O Messias está vindo. Então, quando eu dei aquela profecia em fevereiro, de que aquela guerra agora iria intensificar, iria escalar, escalar até uma guerra nuclear, você vê agora onde nós estamos posicionados. Apenas há poucos dias atrás, a Rússia começou a se mover pela primeira vez em um treinamento nuclear, a divisão estrofe de suas forças de dissuasão. Estas são forças nucleares estratégicas e forças nucleares táticas. Elas começaram a mover os seus arsenais nucleares em direção à Ucrânia, exatamente agora, enquanto nós falamos. E então, o maior submarino da Terra, Belgorod, o maior submarino do mundo, Belgorod, que pertence à Rússia, que tem um dos maiores arsenais nucleares da Terra, repentinamente, ele subvergiu e desapareceu e não tem sido detectado. Hoje, ele foi detectado perto do Ártico. E lembrem-se que aquele submarino nuclear, ele contém um torpedo, significando um míssel submarino, que tem por volta de 20 metros do tamanho de um ônibus, chamado Poseidon, Poseidon, a super arma. E um deles pode afundar toda a cidade de Nova Iorque. Pode afundá-la em menos de dois segundos. Pode afundar toda a Nova Iorque. Pode devastar Washington e os estados vizinhos. Então, aquele submarino agora foi visto no Ártico. E foi dito que eles estão prestes a testar este torpedo, este Poseidon, super arma, que é um míssel carregado com poder nuclear, que pode viajar muitos milhares de quilômetros. Quando ele explode no oceano, há muitos e muitos quilômetros de distância, milhares de quilômetros de distância, milhares de quilômetros. Os peixes e as criaturas marinhas morrerão, simplesmente pelo poder da explosão. Então, a Rússia o posicionou e moveu a sua divisão estrofe. A divisão estrofe se moveu nas suas notícias. Eles agora se moveram para dentro da Ucrânia, se moveram próximos à Ucrânia, significando que eles têm intenção de usar algumas armas nucleares táticas, isso quer dizer controladas, mas elas vão afetar a Polônia e vão afetar outras nações. Então, você pode dizer que a guerra global nuclear está prestes a acontecer. E vocês sabem que esta profecia que eu estou dando é como nenhuma outra. Quando eu dei a profecia da colisão das estrelas de nêutrons, não importa o quão inacreditável fosse de que eu iria profundamente no espaço, iria colidir estrelas de nêutrons, iria sacudir todo o universo e causar a maior colisão na história da criação. Não importa quão inacreditável ela era, o fato de que eu liberei aquela profecia, ela teve que acontecer. Ela teve que acontecer. E lembrem-se que ela aconteceu. Quando eu dei a profecia do coronavírus vindo, uma enfermidade global, dentro do contexto do modernismo, do avanço, sérios avanços na saúde pública e na medicina, não importa quão inacreditável aquela profecia parecesse, ela teve que acontecer e o covid veio, o coronavírus veio. Quando eu dei a profecia do oceano saindo, a profecia do Katrina, a profecia do Irma, do furacão Maria, não importa o quão impensável elas aconteceram. E agora também, eu estou dando a profecia de uma guerra nuclear, uma guerra nuclear global. E se esta guerra acontece, a Europa será destruída totalmente, totalmente destruída, totalmente. Toda a Europa será totalmente destruída. E vocês sabem que os mísseis russos, eles contêm cobalto, para aqueles que entendem um pouco de armas nucleares, ou de materiais nucleares. E este cobalto, mediante a fusão nuclear, ele se move de cobalto 59 para cobalto 60. e simplesmente a explosão deste míssel na Terra, você não pode mais cultivar nada nesta Terra por mais de 100 anos. Nenhuma planta pode sobreviver, nenhum peixe, nenhum cão, nenhuma galinha, nenhum homem, nenhum prédio pode sobreviver. Eu já vi uma guerra nuclear vindo à Terra. O primeiro míssel da Rússia atinge a França, dentro da área continental da Europa, e se espalha por todos os países da Europa, e poucos segundos, como dois, três segundos depois disso, atinge a Grã-Bretanha e atinge Washington DC. Eu já vi esta guerra. Não importa qual inacreditável isto possa soar, esta guerra vai acontecer. Esta guerra vai acontecer. Porque o Senhor tem continuamente falado a respeito desta guerra, e vocês veem agora, repentinamente a Rússia agora está movendo as suas armas nucleares, as divisões nucleares, como a 12ª divisão, agora se moveu em direção à Ucrânia, e o submarino nuclear, o maior submarino da Terra, o maior, Belgorod, agora se moveu para o Ártico. Ele desapareceu por um pouco, e agora emergiu no Ártico, e foi avistado lá hoje. E ele contém o maior torpedo, Poseidon, que é uma super arma. Apenas um disparo. Se ele acontecer, ele é movido por poder nuclear. Eles se movem no fundo do oceano, e quando ele emerge, eles dizem que ele pode afundar a cidade de Nova York em menos de 11 segundos. toda, ou Washington, ou qualquer cidade. Pelas palavras da minha boca, agora vocês podem ver que armas nucleares foram posicionadas. Há uma conversa. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, hoje, hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o mundo chegou mais perto do que nunca de uma guerra nuclear, desde a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso é o mais próximo que o mundo agora chegou de uma guerra nuclear. Haverá uma destruição nuclear. O Messias está vindo. Eu já decidi destruir a prosperidade do homem. Porque eles têm ignorado a minha voz. Quando a minha voz veio anunciando que o Messias está vindo, o Criador do Universo está vindo, o Rei do Universo está vindo, o Salvador do Mundo, o Salvador de todos os homens está vindo. Preparai o caminho. Eles ignoraram Todos os mais de 7 bilhões ignoraram. Por quê? Por causa da sua prosperidade e progresso. Eu agora decidi destruí-los com a minha língua profética, para devastar totalmente e destruí-los para que eles possam entender que este mundo está chegando ao fim. O Messias está vindo. Aqueles que são sábios, sejam nascidos de novo. Recebam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Sejam santos, porque sem santidade, ninguém, eu repito, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o reino da glória. Aqueles de vocês que têm tido o privilégio de ver os aleijados andando, os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, as maravilhas do poder de Deus, utilizem isso, capitalizem sobre isso e sejam santos, e sejam justos, para que quando estas coisas acontecerem, vocês possam ficar de pé, diante do Senhor, diante do Filho do Homem. O Senhor finalmente vai revelar para vocês o profeta do Monte Carmelo, da forma mais aterrorizante que o Senhor por algum tempo reservou. Há uma guerra nuclear vindo à Terra, e ela vai destruir a Europa totalmente, totalmente, totalmente. Você não vai poder nem fazer crescer uma planta, uma colheita por mais de 100 anos, talvez 200 anos, quando isso acontecer. Nenhum cão, nenhuma planta, nenhum ser humano, nenhum peixe, nenhuma galinha pode sobreviver. Se esta guerra nuclear acontece na forma como eu a vi, a não ser que o mundo inteiro se arrependa. Quando ela acontecer, a Europa será destruída totalmente, 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 e os Estados Unidos serão totalmente destruídos. Acaso não falou o Senhor com vocês? O Messias está vindo. Toda rabá. O Messias está vindo. 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 Obrigado.